Olá, pessoal, tudo bem? Aqui é o deputado-major Vitor Hugo, líder do governo na Câmara dos Deputados. Vou falar rapidamente para vocês como foi essa semana de trabalhos aqui na Câmara dos Deputados. Na segunda-feira, iniciamos nossos trabalhos com uma audiência com o presidente da República para tratar os objetivos para esse período. Na sequência, na parte da tarde, levamos uma delegação goiana para o ministro da Saúde para conversar sobre soluções para o problema grande que nós temos no país, que é a questão do câncer. Fomos, então, para a Casa Civil fazer uma reunião sobre a pauta da semana na Câmara dos Deputados e, na sequência, levamos os deputados da Frente Parlamentar da Agropecuária para conversar com a ministra Tereza Cristina e com o nosso presidente da República. Voltamos aqui para o Congresso Nacional para poder fazer, acompanhar, então, a votação das medidas provisórias 871 e 872 no plenário do Senado. Na terça-feira, iniciamos o dia conversando com o ministro Sérgio Moro a respeito do pacote de lei anti-crime e fomos até a residência do presidente Rodrigo Maia para falar sobre saneamento. Viemos com o presidente da República aqui à Câmara dos Deputados trazer o projeto de lei que trata sobre a questão do Código de Trânsito Brasileiro e almoçamos com o presidente da República, o relator da Reforma da Previdência, ministro Paulo Guedes e Rogério Marinho, onde tratamos um pouco sobre as perspectivas de avanço da nossa reforma. Participamos, então, da reunião do Colégio de Líderes, fomos até o Seminário Internacional de Previdência, acompanhamos a vinda do ministro Paulo Guedes aqui para a Câmara dos Deputados e depois votação no plenário da medida provisória 875. Na quarta-feira, fomos com o presidente da República para o interior de Goiás para acompanhar o lançamento de um programa de revitalização do Rio Araguaia e voltamos para o plenário da Câmara dos Deputados para acompanhar, então, a votação dos vetos. Hoje, quinta-feira, começamos o dia negociando com partidos que queriam votar aqui sete medidas, sete projetos de lei ligados à área ambiental e que nós entendimos que era o caso adiar um pouquinho para poder discutir melhor o texto. Almoçamos com o Rodrigo Maia na residência oficial, junto com deputados do PSL. Tivemos uma audiência com o ministro, presidente do Superior Tribunal Militar e, por fim, conversamos com o deputado Marcelo Ramos, presidente da Comissão Especial da Previdência. Amanhã, sexta-feira, vamos para Goiás, comprei uma intensa agenda e isso é para você ter um pouquinho de compreensão de como é o nosso dia a dia aqui na Câmara dos Deputados. Um grande abraço para vocês e um ótimo fim de semana.